Bom dia! Quatro estações entrando na sua casa e hoje eu vou acompanhar uma galera do Comando Off-Road da Baixada Santista. E o programa está no ar! Eu vou embarcar hoje numa aventura do Comando Off-Road e vou conversar com o Glaucio para contar um pouquinho. Eu não quero me aventurar muito, hoje é leve? Bem-vindo ao programa! Bem-vindo, bom dia, bom dia a todos! O Comando Off-Road programou um passeio para o dia 21 na região do Parque Estadual da Jureia. Será um passeio simples, com algumas atrações, com cachoeiras, rios. Vamos ter um guia ambiental do parque que nos levará por essa aventura e será muito bem-vindo todos. Já fazemos uma pequena propaganda, né? Nós nos encontramos toda terça-feira em São Vicente, na Ilha Porchat. As pessoas são amantes do Off-Road. Tendo ou não um Jeep 4x4, serão muito bem-vindos lá ao nosso encontro. Bacana, já ficou o convite aí do Glaucio. Só que é o seguinte, ele me disse que acontece uns passeios pesados. Fala um pouquinho para mim. Hoje é coisa leve, né? Porque o 4x4 está indo junto e ele disse que é leve. Mas conta um pouquinho desses passeios que vocês fazem aí, que é de trilha mesmo, que a galera se suja de lama, o negócio é mais pesado. Sim, então, quando tem momentos que a gente participa ou faz eventos, que são passeios mais pesados, se chama trilhas radicais, onde normalmente você precisa de um carro mais bem preparado, com pneus, guincho, acessórios, como patesca, que é para dobrar a força do guincho, macaco rai-lif, às vezes para tirar você de uma vala mais profunda. E são passeios, na verdade, são trilhas, que às vezes duram até três dias. Então, a gente se aventura, dorme lá, passa um pouco de frio, um pouco de fome. Já fiquei apavorada. Ainda bem que hoje o passeio é leve, né? A gente está embarcando junto. É só um dia que a gente vai passar, vai ver cachoeira, vai ver paisagens bonitas, rios. Nada disso que ele falou aqui, eu já fiquei aliviada. Então, assim, vamos parar de bater papo e vamos entrar nessa aventura juntos? Com certeza. Bora lá? Bora lá com a família, com criança, cachorro, todo mundo junto para se divertir. Obrigado. Com certeza. Obrigado, agradeço a oportunidade também. Muito obrigado. Bora lá, então. E aí a gente deu aquela parada para matar a fome, né, Júlio? É, isso mesmo. Aqui na sede do parque, aproveitar aí, mesmo chovendo, está bom para comer. Está mesmo. A comidinha está bem gostosa. Tinha aí um franguinho com mandioca, polenta, tudo isso. Eu não comi muita coisa não, mas a galera que mandou bem, né? É verdade, a galera está com fome. Depois desse passeio longo aí, né, já está tarde já, então a galera aproveitou para comer bastante. Aí você falou desse passeio longo, Júlio. Como foi a escolha de vir aqui para essa região do Parque da Jureia? É, a gente recebeu o convite através do presidente, do guia do parque, né, que está querendo atrair turistas aqui para a região e sabia aí do nosso clube, que é da Baixada Santista. Então ele convidou a gente, a gente foi mobilizando e conseguimos aí ter mais de 100 pessoas aí no passeio. Mesmo chovendo, acho que deu para conhecer aí cachoeiras e rios. Foi bem legal, acho. Vai ter bastante imagem. Vai sim. E aí nós do Quatro Estações entramos nessa aventura, embarcamos aí, fomos de carona na aventura da galera, mesmo que foi a aventura. Olha, teve uma hora que a gente passou ali num rio ali que eu fiquei um pouco amedrontada. É assim, mesmo falaram que não ia ter emoção, poxa. Não, foi um passeio leve. A gente liberou o passeio aí para veículos sem muito preparo, né? Inclusive esse rio tinha como abortar ele e não enfrentar o desafio, mas sempre tem os que querem enfrentar, não tem jeito. Mas graças a Deus aí todo mundo passou e ninguém quebrou. Bacana, né? Todo mundo passou. Eu passei com medo, essa aqui é a verdade. Eu não vou esconder que eu passei com medo, mas independente do meu medo, foi um passeio muito gostoso e eu quero realmente, eu junto com a minha equipe, agradecer a vocês porque valeu muito a pena. Ah, legal, legal. Não, então em nome do presidente do Glaucio e do Comando of Road aí, então sejam bem-vindos aos próximos aí. A gente vai organizar um mais radical ainda para você ter mais medo ainda, pode ter certeza. Ficou recado. Eu tenho medo, mas eu vou também. Obrigada pelo carinho. Valeu, obrigado a vocês. A RTC está no ramo imobiliário há mais de 10 anos na Praia Grande, uma cidade em forte expansão. A construtora tem vários empreendimentos com excelente acabamento e mais de 200 unidades entregues no prazo. E o melhor de tudo isso, 150 meses para pagar, sem burocracia, direto com a construtora. Você que mora no interior de São Paulo e na região da Baixada Santista, venha nos visitar. Casa Prime Planejados, mão de obra especializada e comprometimento, trazendo satisfação total aos nossos clientes. Desenvolva seu projeto conosco. Aguardamos a sua visita. Casa Prime, viva sua casa agora. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A WEBS cuida de tudo para você. Oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a Quiromodontologia Moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Praia Pão, com 20 anos no mercado, trazendo o melhor do pão congelado e similares. Com excelente qualidade em sua fabricação, para melhor satisfazer o consumidor. Praia Pão, com inovação e responsabilidade. Eu agora vou bater um papo com a Milena e com a Rita. Bem-vindo ao programa. Obrigada. Bem-vindo ao programa. Obrigada. Nesse clima gostoso, quem está assistindo, está vendo aqui atrás, que a gente fez esse passeio maravilhoso. Chuvinha, nada melhor que falar de um doce, né? Doce de abóbora, doce de banana, doce de mamão. Tem tudo isso aqui, quando eu venho passear, venho fazer essa trilha? Sim, tem. Na verdade, a gente faz esses doces quando vem alguma pessoa pra cá, algum grupo, né? Como o de hoje. Exatamente, é. E com produto da região de forma bem artesanal, né? Tanto que não tem nenhum conservantes, é tudo muito natural mesmo. A parte boa que a Rita falou é essa, é ser natural, não ter conservante nenhum. Você consegue perceber que é fresquinho. Eu comi já, né, os docinhos aqui, comi o ali de goiaba, temos o de mamão, temos o de abóbora. Muito bom mesmo. Aí, a dona Milena tem os bolos, né? Eu comi o de mandioca e o de banana, muito bom. É a mesma coisa que a Rita, quando vem um pessoal pra cá, você também disponibiliza esses bolos? Também. E os bolos são bolos caseiros mesmo, com coisas da região, mandioca, banana, tudo natural. Não tem nada de química, é muito gostoso. Eu quero agradecer o carinho de vocês com que nos receberam. E sabe o que eu vou fazer? Vou experimentar essas gostosuras aqui por vocês aí de casa. Obrigada, Milena. Obrigada você. E a gente aguarda a próxima, né, a próxima visita. Obrigada, Rita. Obrigada também. E a gente gostaria que vocês viessem outras vezes, com a melhor estrutura, que a gente ainda tá dando os primeiros passos, né? Então, a gente acredita que daqui mais um tempinho a gente vai estar recebendo com melhor qualidade. Rita, não importa. Realmente, você falou, a gente está se estruturando. Mas o carinho que vocês tiveram conosco, o cuidado, isso não tem preço, isso não tem estrutura que pague. Isso é uma característica da gente. Muito obrigada. Vamos mandar beijo pro pessoal de casa. E é nesse clima que a gente vai encerrando o programa Quatro Estações hoje. Só que esse passeio tá tão gostoso, mesmo com essa chuva toda, que amanhã eu trago um pouquinho mais dessa aventura do Quatro Estações pra vocês. Meu beijo. Amanhã a gente tá de volta. Tchau. Tchau.